A Escola da Conta 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 Aliás, eu não entendo como é que a escola, o de hoje, ainda consegue estar a tentar psicologizar com contributos de há cem anos atrás, é uma coisa louca. Bom, mas é preciso ler Filotsky, e Louriar, e Leontem, e Bactini, mas a gente fala sobre isso. Então, é preciso ler. Então, eu estava numa angústia tremenda, como qualquer professor hoje, quando está com uma turma, dando aula, e já aparece alguém e já põe o incluído. Põe o incluído, que é uma criança, com síndrome down, para ser cerebral, o incluído, ele está no modo incluído. Na altura não havia prioridades nem eufonismos, era deficiente, acabou o curto e grosso. Então, deficiente, depois passou a ser criança com necessidade de motivos especiais, ou mudando as palavras para continuar tudo igual, mas naquela altura era curto e grosso, está aqui o deficiente, e o trágico dela. Eu senti o mesmo que qualquer professor sente hoje. Primeiro, uma insatisfação, porque eu não conseguia trabalhar com ele. Depois, a compreensão de que eu não tinha ferramentas para tal, então, eu era incompetente. Depois, a angústia, qualquer professor sente de não conseguir chegar a uma criança. Resumindo, eu pensei, qualquer coisa está errada aqui. E aí veio um coano. Eu descobri, naquele momento, que eu não tinha um autista na sala. Eu tinha 49. Ou melhor, 50, cada mulher era. Então, foi aí que começou hoje, a começar nas minhas maiores interrogações. Fiz a pergunta que o Coménios tinha feito séculos antes, na didática magna. Será possível ensinar a todos como se fosse um só? Eu não sei a pensar nisso. Porque havia um problema que eu tinha de sentir. É que em cada 48 que eu dava aula, haveria uns 30 e poucos que aprendiam. Os outros não. E eu percebi que eu estava a aceitar a profecia autorealizada. Em cada 100, há uns 20 que não vão aprender. Isto é nazismo. Eu hoje sei que é. Mas, naquela altura, eu não tinha consciência disso. Eu naturalizava o meu sucesso. A culpa não era minha. Se eu não aprendia, é porque ela era deficiente. Se eu não aprendia, é porque o pai não tinha livros em casa. Ou a mãe não tinha feito a corte da série. Ou o avô era bêbado. Ou era pobrezinho. Ou vivia na favela. Ok? Eu não tinha dúvidas. Mas, naquele momento, comecei a ter. E não é que vem a escola da ponta em seguida. E chego à ponta que é que eu encontro. E agora, para concluir, porque agora é o princípio da história. Encontro uma escola de rede pública, com centenas de alunos, dezenas de professores. E um corpo docente que me diz, ainda bem que chegou um homem. Aí eu fico preocupado. Era tudo mulher. Eu era novo, tinha um bom aspecto. Agora não, mas era jovem. Ainda 25 aninhos. Aí eu fiquei... Mas porquê, colegas? É que nós temos aí uma turma muito especial. Entendeu? Mas que turma? É a turma do lixo da escola. Mas eu fiquei... Bem, aquilo bateu-me aqui no ouvido. Eu disse, turma do lixo. Sim, turma do lixo. Porque são jovens entre os 14 e os 15 anos que não conseguem aprender nada. Não sabem ler. Não sabem escrever. Mas têm um hábito. É que vêm todos no primeiro dia da escola. E a professora entra e eles mandam-na para o hospital. Batem-lhes. Ok? Eu fiquei preocupado. Mas isso, pronto. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito.